Iniciando a entrevista coletiva com o meia Pedro Rodrigues, que chega para reforçar a equipe do Botafogo para a sequência da temporada. Pedro, a primeira pergunta. O Adilson Batista disse que quer implantar um esquema mais ofensivo no Botafogo e você já vem treinando entre os titulares. Qual foi o papo e as orientações que você teve com o treinador? E qual o desafio para o meia conseguir ajudar o time a jogar mais e ser menos reativo? Primeiramente, bom dia. Acho que o Adilson me recebeu muito bem. Desde o primeiro dia me deu total confiança para fazer o meu trabalho com tranquilidade e as coisas acontecerem naturalmente. Ele quer que eu busque bastante atacar a área, fazer, atacar os espaços, trabalhar ali nas costas do volante, mas falou que eu tenho liberdade e está me dando muita confiança. Acho que o meia precisa de se trabalhar rápido ali naquela função do campo. Vai ter gente muito perto sempre, então ele tem que dar uma dinâmica boa e tentar alimentar ao máximo nossos atacantes e colocar eles em melhores condições para fazer o gol. A segunda pergunta para você, Pedro. Quando o Botafogo anuncia você como um dos destaques do campeonato catarinense, a intenção é te valorizar, mas como explicar uma nona com a locação do Joinville entre 12 times participantes? Você se julga também como destaque? Para quem acompanhou o catarinense sabe o quão foi competitivo. Eu acho que o início meu não foi muito bom, eu não joguei, mas depois que eu entrei na equipe foram números bons. Eu acho que de 12 pontos eu participei de 10, de 12 gols que a equipe fez eu participei de 9, enquanto eu estava jogando foi de 9 gols, 8 foi eu que participei. Então eu acho que junto com meus companheiros, que também ajudaram muito, eu acho que foi um desempenho muito bom. E como o campeonato foi muito parelho, a última rodada foi e não aconteceu. Quem sabe de futebol sabe que não é só no campo, algumas coisas também influenciam. Mas eu venho para cá com todo o respaldo da diretoria, com muita confiança, que tenho certeza que eu vou fazer ainda um trabalho melhor para ajudar o Botafogo. A próxima pergunta para você, Pedro, pela primeira vez você vai atuar por um time do estado de São Paulo. Qual a sua característica de jogo e na sua opinião, qual o seu ponto forte no futebol? Eu sou um jogador que consegue colocar uma intensidade de alta muito nos jogos. Eu consigo fazer essa área, a área que eles falam hoje, o boxe e o boxe muito bem. Eu tento pisar na área bastante, para tentar fazer o máximo de gol possível. E tenho uma qualidade de passe muito boa. Eu acho que eu vou buscar isso aqui no Botafogo, manter a intensidade e manter esses números bons para ajudar ao máximo. E a última pergunta para você, Pedro. Como foi a negociação com o Botafogo e como chegou até você a informação do interesse? Conhece alguém do elenco? Conheço, pelo que veio do meu empresário, o Botafogo já me monitora há algum tempo e pintou essa oportunidade agora. Conheço, conheço o Gustavo, que ele já está indo embora. Mas o elenco me recebeu muito bem, desde o primeiro dia, todo mundo, assim, o grupo aqui é muito bom. E isso vai fazer a diferença lá para a gente buscar os objetivos.